Afinal, não vamos deixar de julgar processo, porque a pilha que aguarda, não é o pregão e a inserção na pauta dirigida, é muito grande. Eu estou dizendo que não vamos deixar de trabalhar nesta tarde, não vamos deixar de julgar processo, porque a pilha que aguarda, não é o pregão e a inserção na pauta dirigida, não é muito grande, seis centenas, sete centenas de processo. Nos dois, Tófio, na segunda-feira do Conselho de 374 do Distrito Federal, que arreguei o Conselho de Jornal da República, você já está comemorado. Haverá sustentação, Sr. Presidente? Não haver sustentação, já vou distribuir. A nossa subjugador geral pediu agora. Eu vou distribuir relatório e votos aos eminentes colegas para facilitar e poder resumir. Curacidação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar ajuizada pelo PGR em setembro de 90, tendo por objeto o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, o qual diz respeito ao processo de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O termo do dispositivo impugnado, eu transcrevo no relatório, vossas excelências devem já ter em mãos, vou omitir a leitura. Por sua vez, os parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição do Estado dispõem, faço a transcrição e digo que o autor alega a ocorrência de violação ao modelo federal, faz remissão em suas razões aos fundamentos constantes da representação formulada ao PGR, comparecer da lavra do eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e transcrevo aqui trechos no relatório da manifestação do PGR, e sigo adiante dizendo no relatório que em sessão plenária de 26 de outubro de 90, a corte por maioria de votos doferiu a medida cautelar para suspender até o julgamento final da ação a vigência do artigo 7º do 4º das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, nos temos da eminente a seguir, que transcreva em novo relatório. Omito a leitura. Em face da decisão, continuou adiante, a Assembleia Legislativa pôs em bairro de declaração, levando que a decisão proferida não impede a Casa Legislativa de indicar nome para o preenchimento da vaga de conselheiro, tendo em vista as regras permanentes da Constituição do Estado de São Paulo, que não foram objeto de impugnação na ação. A Assembleia fez ainda juntar esclarecimentos no sentido de que a precedência para indicação dos membros da Corte de Contos caberia ao Legislativo, uma vez que no regime constitucional anterior todas as nomeações eram patrocinadas pelo Executivo. A apreciação dos embargos de declaração pelo Plenário em questão de ordem resultou no não conhecimento do pedido, uma vez que o recurso anteceder a publicação do acordo com o transcrevo. O advogado-geral da União, em petição de folhas, manifestou-se pela improcedência. Por seu turno, opinou o procurador-geral da República pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo. Em atendimento ao despacho de folhas, a Assembleia Legislativa prestou esclarecimentos no sentido da vigência do dispositivo, suspenso. Informou ainda que após a promulgação da Constituição Paulista, de 89, houve provimento por seis vezes do cargo de conselheiro, ressaltou que em respeito ao artigo 31 do diploma constitucional estadual, que testa as regras permanentes sobre a escura dos membros da Corte de Contos foram as quatro primeiras indicações realizadas pelo Legislativo. Uma pelo Governador do Estado e a última novamente pelo Legislativo. Em resumo, há atualmente o seguinte quadro. Vaga número 1, preenchida antes de 89 por indicação do Governador. Vagas número 2, 3, 4, 5 e 7, preenchidas após 1989 por indicação da Assembleia. E vaga número 6, preenchida após 89 por indicação do Governador. Solicitada novas informações, a Assembleia Legislativa reforçou a situação assinada descrita. Não tendo havido, nesse período, nova indicação de membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É o relatório. Mas, às vezes, professor, não haverá sustentação. Não haverá sustentação. Sr. Presidente, eu fiz distribuir o voto. O que ocorreu aqui na prática, Sr. Presidente, eu vou tentar localizar aqui no voto, é que houve, inclusive, descumprimento de dar a decisão de eliminar ao longo dessas indicações. Eu inicio transcrevendo o texto e digo as coisas doze. Adiante que, a meu ouvir, o entendimento final dos mais recentes julgados dessa Corte, a situação se encontra da seguinte forma. Eu inicio falando das cartas de 67 e 69, de espírito que se aproximaram do modelo atual quanto à alteridade e ao caráter ancillar da Corte de Contas como nação legislativa, atribuía com exclusividade ao Presidente da República as coisas do voto e dos votos e dos votos e dos votos da União. Bom, a anterior Constituição do Estado de São Paulo, emenda Constitucional nº 2, de 30 de outubro de 69, não divergia da Carta Federal. E transcrevo aqui que os conselheiros, naquela forma da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos da emenda 2 de 69, os conselheiros seriam ameaçados pelo Governador com a aprovação prévia da Assembleia. Mostra-se que ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 88 e da Constituição do Estado de São Paulo de 89, o Tribunal de Contas desse Estado era formado exclusivamente por conselheiros indicados pelo Governador. Entretanto, de acordo com o novo modelo constitucional, deveria passar a contar com quatro conselheiros escolhidos pela Assembleia, sendo os três outros escolhidos pelo Governador. Diante dessa realidade fátil jurídico, como forma mais efetiva de realização do modelo consagrado no Estatuto Magno, não se afigura inconstitucional a provisão transitória de que as primeiras quatro vacâncias fossem supridas por indicados do Poder Legislativo. Isso foi, aliás, o que se anentou o ministro Veloso ao afirmar a posição, à época minoritária, no julgamento da medida cautelar da presente ação, cujo voto aderiram outros quatro julgadores. Disse Veloso, Se o presidente da Constituição Federal, no que se refere à nomeação dos ministros do Tribunal de Contas da União, não estabeleçam um critério de prioridade. De modo que não me parece inconstitucional um dispositivo da Constituição Estadual que, pretendendo estabelecer a proporcionalidade inscrita no bravo sublimo do 73 da Constituição Federal, determine que as quatro primeiras vagas que ocorrerem a partir da nova ordem constitucional sejam preenchidas por indicação da Assembleia. É que, até então, todos os conselheiros do Tribunal de Contas foram indicados pelo Poder Executivo. Ora, se a Constituição Federal não estabelece prioridade, quer me parecer lícito à Assembleia, sem violentar o modelo genérico da Constituição Federal, sem violar a simetria federal, continuou Veloso, é lícito pretender à Assembleia estabelecer equilíbrio. Por isso, repito, até então, todos os conselheiros foram indicados pelo Poder Executivo. Fecho a citação de Veloso e de Ingo Ademais, em julgados mais recentes, esta Suprema Corte me consiga, de acordo com as peculiaridades dos casos existentes em cada ente federado, que a solução mais adequada aos designos constitucionais é aquela que melhor promove a mais séria recomposição do Tribunal de Contas local, a fim de satisfazer a proporcionalidade dos indicados pela Assembleia e pelo Governador. E aqui cito precedentes. Mais adiante eu digo que, portanto, que a forma mais eficaz de garantir a composição paritária, no caso do Tribunal de Contas de São Paulo, era exatamente o estabelecimento de prioridade e indicação pela Assembleia, nada obstando que a indicação para as vagas seguintes, que não lhe fossem cativas, coubesse ao Governador do Estado de uma forma arreglada pela Constituição Federal. Ou seja, primeiramente, um indicado dentre auditores, outro dentre membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, e um terceiro de sua livre escolha. Vejo, vossas excelências, que no voto que fiz distribuir a vossa excelência, eu destaco exatamente esta ordem da origem daqueles que podem ser indicados pelo Governador. E esse é um ponto importante para o deslinde aqui que eu proponho na nessa ação. Isso se dá especialmente porque, conforme já decidido por este Supremo, a determinação acerca de quais os poderes têm competência para fazer a escolha dos mínimos dos Tribunais de Contas Estaduais devem transceder à escolha da clientela sobre a qual recairá na nação. Cito o precedente. Essa foi também a conclusão da Corte, um julgamento da Cautelar Dadim 2209, Maurício, e aí eu transcrevo citação de Maurício. E julgo outros julgados nesse sentido, que estão todos transcritos no voto distribuído a vossas excelências. Já as folhas 8 do meu voto, Sr. Presidente, eu digo que, assim sendo, a constatação de que ao tempo da promulgação da Constituição de São Paulo, o terceiro era formado exclusivamente por conselheiros indicados de livre escolha do Governador, impunha de um lado a precedência do Legislativo, das quatro primeiras escolhas. E de outro, a destinação das duas primeiras vagas da cota do chefe do Governo, do chefe do Executivo, as duas primeiras aos quadros técnicos, de auditor e de membros do Ministério Público. O raciocínio exposto, a meu ver, parece claro e decorre diretamente da Constituição Federal e desses precedentes todos que já transcrivia, omitia leitura constantes do meu voto. Feitas essas considerações, e observada a evolução da jurisprudência da Corte, que a meu ver é a mais concentrânea com a vontade constitucional, é possível cumprir pela necessidade de revisão do entendimento adotado pelo Tribunal no julgamento da medida cautelar. Contudo, diante do decurso do tempo, faz necessário examinar ainda a atual composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já adianto que a composição diária causou-me certa perplexidade, a qual pretendo compartilhar com os novos colegas. Para tanto, varam das informações prestadas pela Assembleia Legislativa acostadas aos autos. peço o Venha para transcrevê-la na íntegra, pois bem traduzem a situação que se encontra, passados mais de 23 anos da promulgação da Constituição da República, a Corte de Contas do maior Estado da Federação Brasileira. E passo à transcrição das informações da Assembleia Legislativa. A Constituição Estadual, de 5 de outubro de 1989, determina no capítulo do artigo 31, que o Tribunal de Contas será composto por sete conselheiros. O parágrafo 1º deixe ativo e dispõe sobre os requisitos necessários para a nomeação e o seu parágrafo 2º estabelece a ordem de escolha, conforme segue. Atinta em ter um parágrafo 2º. Os conselheiros serão escolhidos. 1. 2. 2º pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia, alternadamente entre os substitutos de conselheiros e membros da Procuradoria da Fazenda do Estado, junto ao Tribunal, indicado por este em vista triplo, segundo o critério de atividade e merecimento. 2. 4. Pela Assembleia Legislativa. 3. O último, uma vez pelo Governador do Estado, e duas vezes pela Assembleia Legislativa, alternado sucessivamente. Ocorre, dizem as informações, que em 3 de agosto de 2005, o Plano do Supremo Tribunal, por unanimidade, julgou procedente à ação direta de inconstitucionalidade 397, e julgou em constitucionais os itens 1 e 3 do parágrafo 2º do artigo 31, supra-transcrito. Sendo certo que refliga a corda, o já transpõe julgado, confirmando o liminar concedido em 30 de novembro de 1990, que suspendia os efeitos somente do item 1. Visando aclarar o modo de iniciar-se o processo de escolha quando da abertura de vagas no Tribunal a partir de 5 de outubro de 1989, o artigo 7º do ADCT, da Estadual, dispôs. As quatro primeiras vagas de concederos, ocorridas a partir da publicação da Constituição, serão preenchidas na conformidade do disposto no artigo 31, parágrafo 2º, item 2 dessa Constituição. Parágrafo único. Após o preenchimento das vagas na forma prevista neste artigo, serão obedecidos os critérios da ordem fixada por artigo 31, pravos 1º e 2º desta Constituição. Continua a Assembleia. Verifica-se, portanto, que as quatro primeiras vagas de concederos seriam preenchidas por indicação da Assembleia Legislativa, segundo o disposto no artigo 7º do ADCT. Ocorre que também esse dispositivo foi objeto de ação direta. Essa aqui estamos agora a julgar o mérito. 374 requerida pelo Procurador-Geral do Público. Com o eliminado e ferido em 26 de outubro de 1990, suspendendo-lhe a vigência desde então, referida a DIN e a guarda-julgamento quanto ao mérito, que é o que fazemos agora. E, no obstante, os incidentes judiciais mencionados, a DIN 397, que suspendeu a vigência do item 1, do parágrafo 2º do artigo 31, e a DIN 374, que suspendeu o artigo 7 do ADCT, desde a promulgação da Constituição Estadual, em 5 de outubro de 1989, foram preenchidas 6 vagas de conselheiros na seguinte conformidade. Primeira delas, Eduardo Bittencourt Carvalho, na vaga de Olavo Drummond. Segunda, Edgar Camargo Rodrigues, na vaga, e, no lugar do Eduardo, do Olavo Drummond, na primeira indicação, entrou Eduardo Bittencourt, por indicação da Assembleia. Segunda vaga, foi nomeada Edgar Camargo Rodrigues, na vaga de Paulo de Tartos Santos, indicação também da Assembleia. Terceira indicação, pós-constituição de 89, Estadual de 89. Fulvio Julião Biasi, na vaga de Orlando Gabriel, indicação, Assembleia. Quarta vaga, Cláudio Alvarenga, na vaga de Jorge Oswaldo Nogueira, indicação, Assembleia Legislativa de São Paulo. Cinco, Renato Matins Costa, na vaga de Antônio Carlos Mesquita. Essa indicação se deu com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º, nº 3, de livre escolha do governador. Acrescentou que, nessa ocasião, a ação direta 397, ainda não foi ajudada em definitiva. Eliminar concedida, em 1990, suspendia a eficácia do item 1 somente. E, por fim, foi indicado a sexta indicação, Robson Marinho, na vaga de José Luiz de Anharia Melo, indicação da Assembleia. Novamente, uma indicação da Assembleia Legislativa. Nesse passo, continuam as informações da Assembleia. Importante anotar que, quando da primeira nomeação de conselheira, Eduardo Bicquete, por hoje, o questionamento judicial, o mandato de segurança no municipal, impecável por Valder Mendes de Barros, onde foi discutida a validade do procedimento, tendo em vista, dentre outros fundamentos, a suspensão da vigência do artigo 7 da DCT. Entretanto, manifestado sobre o assunto, o nível de suspensão da liminar, concedido pelo TJ de São Paulo, o mandato de segurança, e o procurador Jair da República, autor da DIN, declarou, vê-se, pois, que o procedimento legislativo de escolha de conselheiro, cujos treinos foram sustados, por eliminar o objeto deste pedido, de suspensão, não constitui o descumprimento da decisão deste colento suplemento do Nó Federal, quanto da DIN 374. Embora o projeto de decreto legislativo nº 8, faça em sua justificativa alusão ao dispositivo transitório, o certo é que o ato tem fundamento na disposição permanente do texto constitucional. E segue a Assembleia dizendo que as quatro primeiras nomeações, todas elas as indicações da Assembleia, não tiveram com fundamento o artigo 7, suspensão por liminar na DIN 374, mas sim disposição permanente do texto constitucional. Qual seria essa disposição? Com toda certeza, o item 2 do parágrafo 2 do artigo 31 da Constituição de 89. Bem, por isso, notem-se que as quatro primeiras nomeações foram indicações da Assembleia Legislativa, tiveram com fundamento este dispositivo, valendo acrescentar que os respectivos processos tiverem início no próprio projeto de decreto legislativo apresentado pela mesa diretora. Na quinta nomeação do conselheiro Renato Martins, o processo também iniciou-se pelo projeto de decreto legislativo da teoria da mesa, porém, atendendo a indicação do governador, constante da mensagem tal, com fundamento o parágrafo 2 do artigo 31 da Constituição do Estado. Na sexta nomeação, Robson Marinho, o critério deveria assentar-se no artigo 31 do artigo 2 do artigo 1 da Constituição do Estado. Porém, esse dispositivo também encontrava-se com a sua vigência suspensa, como se encontra até hoje, por força de eliminar a confida pelo Supremo na DIN 397, confirmada em julgamento de mérito em 2005. Impedidos de usar esse fundamento constitucional para escolha, os poderes do Estado e obediência ao Espírito do sistema de rodízio, tiveram de valor-se novamente no item 2. E aí, então, a indicação acabou ocorrendo pela Assembleia. Vale destacar, e aí transcrevo aqui a justificativa do projeto. Digo eu, esclarecedor ainda é o trecho das informações prestadas pela Casa Legislativa em 2005, acerca da peculiar forma como o Estado pretendia preencher os cargos de conselheiro, no caso de novas vacâncias. E aí o que diz? Diz o seguinte, que após este relato, visto das indicações procedidas até o momento, e seu respectivo fundamento, mais as decisões judiciais proferidas pelo STF, forçaram e forçam essas indicações a calcarem-se somente nos itens 2 e 3 do caso 2º e 31 da Constituição do Estado, conforme já se inventaram uma justificativa do último processo. É de solar clareza que, respeitada a ordem possível de rodízio com fundamento nos dispositivos constitucionais em vigor, cabe à Assembleia Legislativa indicar os conselheiros para prover as três próximas vagas, que se abrirem. Além daquelas quatro ou cinco, que na prática indicaram cinco após a Constituição de 88, a Assembleia ainda, dizendo que as próximas três ainda caberia ela indicar. Cabe à Assembleia Legislativa, e aliás, pelo que eu li no noticiário, está hoje uma disputa em São Paulo entre o Governador do Estado e a Assembleia Legislativa de quem cabe uma vaga agora, a ser aberta. O que que disse a Assembleia? Que caberá a ela, em razão das decisões do Supremo, indicar as próximas três vagas que se abrirem no Tribunal, posto que o fundamento da vez é o item 2, o item 2, o item 31 da Constituição Federal. Sendo certo que a última indicação foi a primeira das quatro a que tem direito. E aí eu transcrevo aqui um quadro, no voto, com as indicações. Digo eu, ressalto neste ponto, que em dezembro de 2011, após a inclusão deste processo em pauta, que eu já havia liberado no ano passado, o conselheiro Fulvio Julião Beaz aposentou-se do cargo, de forma que atualmente há uma vaga em aberto no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é essa vaga que está lá em São Paulo a disputa entre os poderes sobre de quem seria a competência para a indicação. Srs. ministros, verifique-se com essas informações o tumulto que o Estado de São Paulo vem fazendo na composição de sua Corte de Contas. O caso é preocupante ao meu ver e, do meu ponto de vista, merece urgentes reparos. Em que pese a regra do 73, § 2º da Constituição Federal, os esclarecimentos da Súmia 953 desta Corte, até dezembro do último ano, até dezembro de 2011, antes da aposentadoria do conselheiro Beaz, a situação fática era em resumo a seguinte. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estava formado por um conselheiro nomeado antes da Constituição de 88, indicado pelo governador. Cinco conselheiros indicados pela Assembleia e um conselheiro indicado livremente pelo governador após a Constituição de 88. Desse modo, enquanto cinco desconselheiros foram indicados pela Assembleia, até hoje não há nenhum conselheiro escolhido dentre os auditores e nenhum conselheiro entre os membros do Ministério Público junto ao Tribunal, de contas do Estado de São Paulo. No caso, o discurso considerou-se por completo a proporcionalidade de que trata os artigos 73, § 2º e 75 da Constituição Federal de 88. Não vejo, ademais, como as decisões deste Tribunal, não vejo, como as decisões deste Tribunal, na presente ação e na ação direta 397, possam ter servido de fundamento para tais práticas, para tal drible à Constituição Federal. Segundo a Casa Legislativa, as nomeações dos quatro primeiros conselheiros após a Constituição de 88 por indicação da Assembleia Legislativa, não deporreram da regra transitória do artigo 7º, mas sim da disposição permanente do item 2º, § 2º e 31 da Constituição Federal, que afirma que quatro conselheiros serão excluídos pela Assembleia. Independentemente da discussão acerca de ter havido ou não desrespeito à decisão cautelar proferida nesta ação direta, o fato é que a Assembleia Legislativa já indicou os quatro conselheiros que lhe competiam indicar, não havendo nesse ponto reparações a serem adotadas pela Corte de Contos. Quando, na ação do conselheiro Cláudio Alvarenga, obteve-se a formação completa do Tribunal com três conselheiros indicados pelo Governador, antes da Constituição Federal de 88 e quatro pela Assembleia. Na sequência, caberia, então, ao Governador, quando adotas as vagas de sua cota, três conselheiros, que é a cota do Governador, do Executivo, caberia, então, quando houvesse abertura, indicar os seus ocupantes observarem necessariamente a regra de dois conselheiros dentro de auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contos, para um terceiro de sua livre nomeação. Contudo, não foi o que ocorreu. Abertas duas novas vagas, resultantes da saída de dois conselheiros nomeados antes da Constituição de 88, portanto, da cota do Governador, o que se seguiu foi para a primeira vaga em abril de 94, uma indicação livre do Governador do Estado, que já tinha indicados lá atrás. Foi livre. Não foi nem entre auditor, nem entre Ministério Público. E para a segunda vaga em abril de 97, mais uma indicação da Assembleia Legislativa. Notes que a Assembleia Legislativa aponta como fundamento para essas lunações a decisão de eliminar na ação direta 397. Com efeito, a parte permanente da Constituição do Estado de São Paulo, atinente à escolha e à nomeação dos conselheiros, artigo 31, parágrafo 2, foi objeto de sindicância na ação direta 397 da Relatoria de Eros Grau, tendo à época a seguinte regação. Artigo 31, parágrafo 2, os conselheiros do Tribunal seriam escolhidos 1, 2, pelo Governador do Estado com aprovação da Assembleia alternadamente entre os substitutos de conselheiro e membros de procuradores da Fazenda do Estado junto ao Tribunal, indicados por este em vista triplo segundo o critério de atividade e merecimento. 2, 4, pela Assembleia. 3, o último, uma vez pelo Governador e duas vezes pela Assembleia alternada sucessivamente. Em sessão plenária de 30 de novembro de 90, a corte deferiu a unanimidade medida liminar naquela ação direta 397, suspendendo até o julgamento da ação os efeitos do item 1, do parágrafo 2 do artigo 31, que eram as duas escolhas alternadas pelo Governador em vista a Tepes. E aí transcrevo em meta que diz claramente critério de escolha dissociado do paradigma federal, ao qual estaria vinculado o constituinte estadual. Em 2005, houve o pronunciamento definitivo do Supremo acerca dos critérios de escolha dos membros da Corte de Contas paulista, julgando por unanimidade procedente a ação e declarando a inconstitucionalidade dos itens 1 e 3 do parágrafo 2 do artigo 31 da Constituição de São Paulo. O acordo lavrado nessa oportunidade aceitou ação direta item 1 do parágrafo 2 do artigo 31, Tribunal de Contas, Conselheiros, colho, mandos da Procuradoria da Fazenda do Estado e impossibilidade, enunciado 653 da súmula da Corte. 1, nos termos denunciados 653 da súmula desta Corte, nos Tribunais de Contas Estaduais compostos por sete conselheiros, três deles serão escolhidos pelo Governador do Estado, cabendo-lhe indicar um entre auditores e outro entre membros do Ministério Público Especial, o terceiro da sua livre escolha. Os demais são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Quanto aos dois primeiros, apenas os auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas podem figurar entre os possíveis conselheiros. Pedido de declaração da inconstitucionalidade julgado procedente. Remaneceu, então, aqui, atento a vossas excelências, do artigo 31 do Corpo Permanente, o item 2. é porque não havia, não representaria de todo mundo, mas nós tínhamos uma testação até então. Ainda mesmo não. Ainda mesmo não. Na verdade, há duas leis paulistas que finalmente dispusemos sobre a instituição do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas local. É a lei 1110 de 2010. Em função dela, realizou-se concurso público de provas e títulos para o provimento dos cargos. E esse provimento ocorreu apenas agora, em fevereiro de 2012, sendo que a lei complementar 979 de 2005 criara o cargo de auditor de contas. O Supremo Tribunal Federal se não enviou em dezembro de 2005 ao julgar a adu 397 de que foi relator do eminente ministro Eros Grau declarou, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de determinados preceitos da Constituição paulista que está, na verdade, em comidência com o que dispõe a Constituição Federal, notamente em fase da norma de extensão inscrita no seu artigo 75 parágrafo único que manda aplicar aos Estados no que governam o modelo pertinente ao Tribunal de Contas da União. E o modelo paulista realmente era evidentemente inconstitucional. Então declarou-se a inconstitucionalidade e em seguida o Estado de São Paulo criou os cargos até então inexistentes no âmbito do Tribunal de Contas local. Em 2005 os cargos de auditor e agora em 2010 os cargos inerentes ao Ministério Bundo Especial. Vocês e vocês? Pois não, senhor presidente. eu penso que depois eu faço aqui um histórico do cumprimento da decisão da corte as nomeações que ocorreram eu penso que eu já posso ir ao ponto decisório do meu voto se for necessário ou não. Nossa senhora estão com a cota do voto em mão. Então digo eu já as folhas 23 bem próximo ao final. São 25 folhas apenas. Contra o concluir que na formação da corte de contas estadual a regra da proporcionalidade de indicações pelo poder legislativo e pelo executivo não pode ser quebrada nem mesmo diante da ausência de auditores nem mesmo diante da ausência de auditores ou de membros do Ministério Público Especial a serem indicados o que não tiporiza a utilização de critério de escolha incompatível com o traçado pela carta magna. Ante o exposto eu voto pela parcial procedência do pedido para um declarar constitucional o capto do artigo 7 do ADCT da Constituição do Estado de São Paulo que as quatro primeiras vagas deveriam ser preenchidas pela Assembleia haja vista que as sete até então a promulgação da Constituição de 89 estadual e a de 88 federal eram indicadas pelo governador de Estado. Então quando promulgada a Constituição Estadual de 89 eram sete indicados pelo governador. O que diz o capto do artigo 7 do ADCT da Constituição paulista? As quatro primeiras vagas são da Assembleia e eu tenho ele por constitucional. Perfeito. Dois, conforme a interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do artigo 7 do ADCT paulista. para que? Para estabelecer que após a formação completa do Tribunal de Contas com o preenchimento das quatro vagas da Assembleia Legislativa as outras três da cota do governador devem ser preenchidas necessariamente da seguinte forma as duas primeiras as duas primeiras respectivamente por auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e somente a terceira que viesse a ser aberta para a sua livre escolha por cidadão de livre escolha do governador. Assim sendo como consequência da interpretação conforme conferida diante da irregularidade da atual composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a presente decisão se procedermos a uma eficácia ex-punque a presente decisão resulta do desfazimento da nomeação dos dois últimos conselheiros. São eles Renato Martins Costa escolhido de forma livre pelo governador quando deveria ser por membro auditor do Ministério Público e Robson Marinho escolhido pela Assembleia Legislativa essa vaga deveria ser também de escolha do governador quando as vagas deveriam ter sido preenchidas essas duas por um auditor e um nome do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas por indicação do governador do Estado. Contudo diante da recente vaga surgida em razão da aposentadoria do conselheiro Fulvio Biasi indicado pela Assembleia procedurando a regularização ao menos em parte da composição da corte acredito que seja possível a modulação parcial dos efeitos da decisão para determinar que essa vaga deverá necessariamente ser preenchida por um auditor da corte de contas indicada pelo governador do Estado validando-se a numeração de um nome sumarinho pois restaria regularizada a proporcionalidade de quatro indicações da Assembleia Legislativa e três do governador. Mas ainda assim senhores ministros para se inviabilizar a imprescindível heterogeneidade da corte com a presença de um nome do Ministério Público Especial como consequência da interpretação conforme conferida faz-se necessária a anulação da numeração do conselheiro Renato Costa ficando resguardados os atos por ele já praticados devendo ser indicado para essa vaga pelo governador do Estado necessariamente um nome do Ministério Público Especial. Embora se trate de medida indesejável não entendo que seja o caso de modulação dos efeitos nessa parte em primeiro lugar porque a anulação foi realizada em descompasso com a Carta Federal e com as decisões desse Supremo Tribunal Federal quando já não haver controvérsia jurídica acerca do tema já estava pacificado e constava inclusive de decisão liminar da ação direta 379 dos fundamentos da sua decisão que tinham que ser quatro indicações da Assembleia e três por parte. O governador e a Assembleia continuam a indicar mesmo a cima do número de quatro. Mas principalmente porque essa seria a única forma possível para ajustar a composição da Corte. Se assim não foi mesmo passados mais de 23 anos se nós não fizermos isso mesmo passados mais de 23 anos da Constituição Federal a ausência de um ano do Ministério Público Especial na Corte de Contas perdurará até que haja a vacância de um dos cargos que foram providos por indicação do governador o que pode demorar ainda longos anos. Sr. Presidente essa é a proposta de solução que eu trago para esta Cófilos o conselheiro está lá desde abril de 97 e acho que teria que sair imediatamente sem substituir certo? Pelo quadro apresentado por V. Exª ficaria na proposta de voto de V. Exª um pediato afastamento que ele foi os quatro que eu tenho seria ele foi de muitas mudanças porque eu não pensava que ele vai implementar o que eu tenho observado em 1929 e ele talvez não tenha sido observado pois é, exatamente o que eu tenho a senhora 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 acredito que há um descumprimento de decisão quando foi praticado por dizer 94 de 97 que são os dois o outro também já havia decisão do Supremo que foi o 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 que foi eu não participei desse julgamento que diz uma galera também no início da década de governança que somos os remanescentes da verdade e então também eu mas o julgamento do que viram de cautelar nesse caminho 397 que foi então o relator do ministro Sério Borja o tribunal começou a discutir que era logo após o início da vigência da Constituição de 88 começou a discutir a questão da composição heterogênea dos tribunais de contas locais e buscando construir uma solução que acabou sendo consubstanciada na súmula se não me engano 653 desta corte é claro que a formulação do enunciado sumular inscrito na súmula 653 ocorreu muitos anos realmente muitos anos após e o Supremo Tribunal Federal não distante havendo decidido no início de 90 91 em sede meramente cautelar o fato é que o estado de São Paulo não este conselheiro em particular mas o estado de São Paulo não cumpriu a sua obrigação de editar legislação criando primeiro o quadro de auditores do tribunal de contas local e segundo o quadro do ministério público de cargos inerentes ao ministério público especial junto ao tribunal de contas estadual o que havia em São Paulo era uma prática na verdade incompatível com o novo modelo constitucional por quê? porque existia a figura do substituto de conselheiro essa figura do substituto de conselheiro era relacionada eles eram eles compunham uma lista que era submetida à apreciação da Assembleia Assembleia de Justiça de modo geral genérico aprovava a tola relação e quando houvesse necessidade de substituição eventual então o governador do regime anterior simplesmente escolhia um substituto de conselheiro para durante o período de férias substituir aquele particular conselheiro do tribunal de contas sobre a lei a constituição de 88 alterou esse modelo de composição o Supremo o Tribunal Federal muito tempo depois formulou o enunciado 653 mas o fato é que o conselheiro Renato Martins Costa foi nomeado em abril de 94 portanto há praticamente 18 anos e a lei e as leis paulistas que afinal deram cumprimento à decisão do Supremo só foram evitadas como em 2005 no mesmo ano em que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ação direta 397 e posteriormente só em 2010 é que surgiu foi criado o quadro composto de cargos de representantes do MP especial junto ao Tribunal de Contas realizado o concurso eu tenho a impressão de que o provimento teria ocorrido se não me engano agora recentemente eu fiz menção a essas leis e a essa criação foram as 22 de meu voto como a silência já havia apateado as referências eu pulei aqui para abreviar mas eu acho que essa sequência de dados de ordem temporal eu acho que é importante porque eu não sei se no momento o conselheiro Renato Martins Costa já teria também pedido a aposentadoria ou não eu não sei mas eu não sei se seria o caso de se julgar no sentido que vossa excelência propõe mas determinando mas preservando a investidura do conselheiro Renato Martins Costa que está lá há quase 18 anos há quase 18 anos e quando sobreviesse a vaga quando se abrisse a vaga com a aposentadoria eu gostaria então a partir da investidura eu gostaria até para talvez abreviar essa discussão da modulação ou não como relator eu sempre penso que a questão da modulação é algo para ser debatido aqui em plenário eu não estou de maneira nenhuma contrário a uma eventual modulação inclusive antes da aposentadoria do Fulvio Biasi que é indicado da Assembleia então agora remanesceram 4 indicados pela Assembleia o meu voto trazia a sugestão de decisão em relação a anulação da nomeação do Robson Marinho com a aposentadoria do Biasi que foi indicado pela Assembleia remanesceram 4 da Assembleia remanesceram 4 da Assembleia então eu trouxe a sugestão então que houve uma anulidade hoje há uma anulidade na proporcionalidade configurada na investidura de Renato Martins Costa o que eu trago aqui o meu voto que é o voto no sentido vamos dizer assim da teoria dogmática ortodoxa da anulidade constitucional remanescendo os efeitos dele mas não estou de maneira nenhuma se a corte assim o entender de placitar essa situação com indicação futura eu não não me aponho eu estou aberto a esta discussão mas eu trago inicialmente ao fato a me ouvir muito grave que a decisão que o Supremo já tinha tomado muito grave é que se percebeu e a manutenção do quadro inconstitucional nos seus céus talvez eu possa ter informações mais precisas ao que eu me recordo o conselheiro Renato Marquins Costa foi um bombo do Ministério Público assim como eu fiz a presidência do Ministério Público e portanto a ser considerado quer dizer ainda que por via transversas uma representação do Ministério a questão básica é esta todo todo este quadro que se formou no Estado de São Paulo na verdade de novo inconstitucional e faz desta Constituição na verdade o Supremo Tribunal Federal só veio consolidar aquela jurisprudência que nesse caso havia apenas um movimento cautelar dado conseguido no início da década antes o auditor da alternância ou o auditor do Ministério Público ou mesmo sem a alternância considerados nove membros e três indicações pelo chefe do executivo ela não compõe a controvérsia que nós estamos eu estou dizendo eu estou dizendo que na ali 3 3 9 7 quando se discutiu essa questão quando se discutiu essa questão o Supremo definiu uma medida cautelar que foi julgada apenas acho que quase 15 anos depois 2005 até então o Estado de São Paulo não ajustara o seu direito no caso a situação aqui talvez seja mais grave porque neste caso a liminar foi definida em 1990 eu ainda não contava com o ano no tribunal e hoje já não aprescindo dos 22 anos o tempo passa e como eu acelere agora o conselheiro Renato Matins Costa na verdade está praticamente 18 anos investido no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas não sei se é iminente ou não a aposentadoria dele uma vez que ele conta com um longo período do Ministério Público do Estado de São Paulo a minha proposta seria que se modulasse e que preservada essa investidura passados praticamente 18 anos tão logo sobreviesse a vaga tão logo ocorresse a vacância desse cargo quando ficam os pronunciamentos do Supremo desrespeita-se o pronunciamento do Supremo e se engorda da força e o próprio Supremo acaba placitando esse quadro eu compreendo que é uma situação realmente difícil havia quando do provimento desse cargo pelo atual conselheiro Renato Martins Costa cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo havia disponível para a nomeação livre do Ministério Público e do Ministério Público Público o Tribunal de Contas 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 foi criado em 2010 só em 2010 a nomeação que foi denominalidade é do abril de 94 portanto 16 anos antes eu vou fazer a leitura eu vou fazer a leitura eu procurei resumir mas aí eu vou fazer a leitura o quadro de auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi criado pela lei complementar 979 de 2005 então até 2005 não havia auditor no Tribunal de Contas de São Paulo foi criado em 2005 por sua vez só pela lei 1110 de 2010 foi criado o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas exatamente está na página 22 de novo o investidor ocorreu em agosto em 2004 quando sequer havia ambos os quadros quer de auditor quer denominalidade do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas agora o que mais me chocou realmente foi o fato de consolidada a jurisprudência desse tribunal e ainda hoje eu leio nos jornais que a Assembleia e o Governador estão discutindo de quem seria a próxima mas eu já tenho o que isso eu já tenho que eu vou indicar a Assembleia e o Governador agora eu tenho que ser que com esta decisão associada àquela que nós proferimos em julgamento final na DIN 397 resolve definitivamente a situação da composição do Tribunal de Contas no Estado de São Paulo eu também por exemplo fiquei em dúvida eu estava dizendo que eu sou sócio quando eu vi a fórmula adotada já me defini quem eventualmente seria excluída a partir da anunidade que não visse todas as implicações e ainda mais agora quando se afirma que essa pessoa foi designada há 18 anos então a mim parece que aqui um caso típico sim de uma declaração inconstitucional sem pronúncia da anunidade claro é lamentável que não teria havido o cumprimento da decisão agora teria cabido reclamação pelo próprio Supremo do Nó Federal dos setores interessados se declarar inconstitucional o exemplo do Supremo 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 vaga de Pérsia presídio confesso que a gente prática não se mostra válido do Supremo do Supremo do Supremo do Supremo da Assembleia a Assembleia vai ter direito do Supremo do Supremo do Supremo é não sei hoje ela vai ter o exército mas isso não estamos dizendo se nós ficamos aguardando a próxima vaga a próxima da competência da Assembleia isso é que não 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 é se tudo é um lugar procedente da declaração de constitucionalidade que vai ocorrer que daqui para diante a compreensão vai se fazer de acordo com o modelo federal sem necessidade de se alijar nem porque a iluminação é de 90 e foi considerada a obra indústria do Supremo mas o Supremo foi descumprida a procedência 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 com a validação se houver uma maioria no sentido de modular eu não tenho eu adigo o Supremo por um score apertado reconhece seis votos assim por um score apertado ter implementado uma iluminar e o Estado ter descumprido essa iluminar isso me preocupa muito por quê? porque se aposta na passagem do tempo e depois na precipitação do fato consumado qual será a importância de nossas iluminadas? não é não o caso o caso tem particularidade se trata-se de um membro do Ministério Público ex-membro do Ministério Público veio aqui no site do tribunal ele já exerceu várias vezes a procedência do tribunal já está certamente próximo da aposentadoria compulsória e uma pessoa que que eu estou elevando esses olhos seria essa mas é uma compulsória é uma jogada não é? não é uma relativa a lei que se joga um preço para não ser tempo para não ter tempo mas de qualquer maneira é uma pessoa que tem servido ao Estado de São Paulo de forma digna não se tem nenhuma notícia a socialidade não está em jogo nós examinamos também a questão sobre o aspecto da razoabilidade a violência é incutável a omissão do Estado de São Paulo na formulação desses diplomas legislativos e na obrigatão naquela época em que ele foi investido a obrigatividade aplicar a regra que depois se consolidou no Summa 652 que não havia sequer pago nem do auditor e nem do ministério a proposta é que se declarasse a inconstitucionalidade mas e a pronúncia desse ato de investidura